Um dia, um dia, outro dia. Melani Pereira, soube como é entrar em live no local. Por isso que eu não tenho que ficar me ensinar em live. Você gosta sempre de seguir a voz. Um, olha. Gostam de você sempre assim. Um, dois, olha. Um diante. Eu não tenho um daquilo dos merdas. Boa noite. Agora também, já ganhando o olhar. Tchau. Um monte de mensagem. Por isso que eu ainda tenho coisas de mensagem. Vou lá. Pô, já está bom. Pô, mori. Já, agora, se não é tempo pra mim só. Pô, eu gosto de não ter. São contas. Que eu tenho contas falsas também. Zé, eu tenho que fazer com você. Pô, já estou na porra. Só pra não ter a certeza. Mas, para o meu nome, tem que gravar na minha memória. Só nos ladra, meus contravos. Minha love. Oi. Boa noite. Boa noite. Mão gata, pô, muito infernizaros na live. Sou lixo. Moço, José. Preto. Sou lixo. Esquitou por isso na live. Até tragui desgosto, pô. Uau. Dá para... Tipo, esta foi a conta falsa. Esta foi o perigo. Esta que até entra. Então, amigo, outra foto, pô. Só vou ler as tuas comenta e não dá bloqueio. Uau. Obrigada, pô. Você está aceitando. Sim. Nada foi três, quatro minutos. Vou entrar. E, Flávio, eu entro agora para o meu nome. E, entro para o Flávio, boa noite. Também, obrigada. Para o meu nome mandar, pô, parabéns. Quando vou fazer ano, vou responder. Eu vou falar obrigada. Não queria falar, pô. Obrigada, por isso não. E, entro para o Flávio, é difícil responder. Mas, entro para o Flávio, entro para o Flávio, até o dia. O que eu quero fazer lá, entro para o Flávio, fica só te respondendo. Tudo coisa se adreta com o bó? Tudo. Alô, está preparada para o Natal? Sim. A árvore está lá. Já cá monta. Já me trela, coisa. Essa só não faz. Pouco a pouco. Manhã tem que entrar lá. Manhã que sai. Manhã que sai, outra manhã que sai. Olha quem entra lá, entro para o Flávio. Fé na Deus. Fé na Deus. Fé na Deus, não. Fé na Deus, não. Fé na mim. José, na Deus também está por o Fê. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Eu vou Fê. Eu vou Fê. Eu vou Fê. Eu vou Fê. Fé na mim. José, a mil está matando. Não, não, é verdade. Eu sou alguém que está para o Fé na Deus. Nunca gosta. Eu nunca consigo. Eu nunca creio. Eu nunca gosto que a palavra. É, por favor, nem que a palavra lá. Está planta dentro do meu coração. Está vivo. Pé hoje. É, põe na boca. Sagrado também. Graças a Deus, não. Graças a mim. Graças a José. Exatamente. Ainda espera que amanhã. Ainda espera que amanhã você levanta com o Viro com o Saúde para não... Não, não. Ainda espera que amanhã você levanta com o Viro com o Saúde para não... Você vai cantar o arco de tempo. Faltam mais 30, faltam mais 20 minutos. 5 e 20 minutos. Não tem que ficar. José, é isso que você vai ver com o trabalho. Não, não. Bája. Foda-se. Bája, você. Bája, você vai. Não, mas eu duram o seu show. Que ela era um ambiente suave. Tudo artista, tudo DJ. Até roubam as passas. Depois do que o barato você quer dança. O mercado também, José? Tudo. Tudo. Não. É o mercado de saber dança. É o mercado de saber dança. A gente não é o mercado de saber dança. Só nós e o português que sabemos. Sim. A gente não tem nada. Na América ninguém quer saber dança. Na América o único que você faz é mostrar Jordan com sapato. Mas não. A minha amiga tem de ouro, ele também está mostrando. Olha. A minha dança. Sem música. Onde é o meu dedo? Não, mas... Não, mas... Não quer falar, mena. A minha dança. Nunca me disse música, não. A minha sem vida dança. E alguém? Que está dança. Eu estou conto. Olha. Chama agora. Olha. 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 Nossa, são duas. Tem ela para o quê? Não. documento. Batei, tem unsvol digitais. Na América, casamento. artsco. Está dança é potencial de aprender. Batei, certo? Você está dançando todas as coisas они. Só as coisas que fizeram. Mas só as coisas que fizeram. Eu sei que vocês estão umas aqui. Eles seですm chegou. idarão pra você. Ele é demais. Olhos pra vocês estão acontecendo. Isso é música. Isso é um jogo que quem cabruise vai lá. Isso é. Sem música Não, eu tenho razão por acaso José Independentemente de homem Trabalho assim Tem que ter estilo também Estilo? Bana modelo Bana modelo José, no circo, não tem modelo Não, no circo, tudo que ele está fazendo O que você quiser, diga que pode Que você está com o feeling Ok, não está combinando amanhã, pode ser? Sim, é o que você quiser Eu vou colocar tanto toque Que me dá o sem som Já deu um pouco sem som, então Amanhã Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vou... Vou... Não vou... 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 Não vou... Eu vou... Eu vou tocar, hein. Eu... Eu vou... Eu vou tocar. José. E quero que você toque. A Michelenha toca sem som. Eu vou ir mais lá, eu vou ir mais tranquilo. Agora, amanhã agora, amanhã agora você está mais preparado no Tarei, sem som. Não, com som. Sem som ainda hoje. Mas... Sim, mas você está fazendo pirando depois. E você está fazendo treino? Não, você está fazendo treino hoje. Fé na nós! Fé na mim com o amanhã. Então é, fé na nós. Óbvio, e... Bobo treina? Não, porque até treina mais. Antes eu era menino. Então eu jogava tchau. Depois... Assim, eu sei. Eu estou jogando bola? Sim, eu estou jogando bola. Antes eu era menino. Você tem irmão? Sim, não tem irmão na Calverde. Não tem irmão na Suíça. Óbvio, não é Suíça. Aham. Para morrer, tipo... A minha... Tipo, mulheres que têm irmãos que escutam. É muito curto de brincar com as coisas. E o rapaz é tudo frustrado. Não, amigo. Pode brincar comigo. Meu maior vacinado. Nunca tem marido. Não, mas... Para o atrevimento. Minhas irmãs sabem de vocês vidas. A mim ainda sabem de mim. Nunca sabem de vocês vidas. Exato, exato. Pode. Tem... Juro. Tem irmãos que... Que... Tem pessoas... Complicado. Complicado. Todo alguém... José. Todo alguém tem que estar entendendo. Mas, caralhão. Para viver sem vida. Bom tem que estar sabido de bom. A medida de mel. E, caralhão, por si, Deus por todos. E eles estão no meio de nós. Mas, ouvi. Já falou... Um alguém que gosta... Que pode... A boa... 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 Aquele casaco ele me comprou só para morrer naquele... Bom, também... Que dinheiro que me gastam naquele casaco? Ele sentiu hoje, sabe? Aquele casaco. Já não é. Só quero o pão, não é, José? Hã? Só quero o pão, João. Ah... José Preto tá apanhão. Hã? Preto tá ficou vazó. A mim tudo corta apanhão. Tudo. Não, preto tá ficou mais vazó. Não, mas tudo. Tudo corta. Dá a chamar preto mais fixe. Sim, a mim preto não tem visto de vez em quando, mas a minha pessoa é de outro não. Ah... José Wood e... A minha preto não tem visto. Só hora que a gente tá saindo assim, sério. Não tem visto tudo preto. Não, mas tá ficou vazó. Uma gravata agora. Não tem visto de preto. Ainda põe um gravata ou uma coisa assim, de cor, não mano? A minha cara diz, tô só preto não. Não me engança de loutro não. Não. É que a questão de loutro, Marta, ficou vazó. Claro, mano. A mim tudo corta apanhão. Ah, mas é vazó o próprio. É que é preto que tá pôr vazó o não. É meu bravo, mano. É meu bravo. É meu bravo. É meu bravo. É meu bravo. Fazia merda ali, tudo. Mas tudo que ele ia até pensar era claro. Tudo. Bruno, comprou culpa, não. Comprou culpa não. A minha... De boa até pensar era clara. Boa por vez. Tá cá escrito a minha PM. Errou a você, amigo. Era meu grande amigo. Primeiro amigo. Ele tá dentro de casa, mano. Ele chama Bruno. Leve o alvo. E era bom de faz. Mas só que quem que podia falar tudo é verdade de amor. que era e foi o filho da morine que senhor tem que me guardar meu pastor morino sabe tudo história ok moriria mori mas bruno se vou com amor catarulha também mora filha puta não pensa muito também que as merdas e tem um ben então ben era seu amigo ben fugiu de europa o meu amigo ben é bom que é rapaz que rouba o lia-tus tipo fuji era rapaz que não tá fumar gás assim que coisa que rouba o fujir chinelo você lembra oi a mulher só brinca mas muita volta muita volta me tá mori homem que tá mori de puta e homem não e ben bufugi bufugi de europa pra moa de botei medo a bom filho ben ea botar celular carro verde gosta e bom vilingue é bom o roubo a mamão e com o nosso amigo que também não é boca mas a mim nunca mais conheço falta respeito Eu gasto com quem tem que conheço Ok? A gente procura com quem tem que conheço Tu sabe que o que é aqui? O que é? Que o que é aqui? Deixa pra lá Bom, beijinhos E aí, então? Beijo Beijo Pei, pei, pei E amigos que ficam naquele meio Amigos que tem que conheço Bruno, o que eu vou fazer? Vou com o meu amigo o meu amigo foi meio de buraco eu tenho que ter um dia eu tenho que ter feito com o meu amigo sim eu morava em meus natos eu tinha um amigo lá de Holanda ele vinha vender vocês merdas ali para o Ximburgo só que ele aproveitava de mim se nós aproveitava de mim e um dia um dia se um moço que chama Santiago bem pido conta de dinheiro que é de beber eu falo a mim que é de beber sou mentira sou mentira e panha dinheiro de moça e guarda tudo e tem morte nada fala das verdade meus amigos, quem é que está por conta de verdade eu chamo a Bruno e de Holanda manda as nossas fotos só que a pessoa que tinha foto de CEL para morrer de amor a mim é 4x4 a mim que temer polícia a mim que temer nada a mim é polícia a mim é polícia cada vez as polícia vêm na casa a mim não tem mania de fãs de grupo de junta de fãs dos outros a mim é só a mim é só com a minha boca Bruno, eu vou quebrar a minha boca que ele mostra cor clara ai tu vou aqui filmando você lembra eu vou filmando? você pode montar que a depressão eu vou filmando quando tu nos pôr dentro do carro nos pôr dentro do carro e tenta fazer mal lhe de trás eu vou queira sair do carro eu vou eu vou mas eu não tenho muito pior meu irmão bom Bruno bom que ele mosa mulato com fleboi de buraca que os dois irmãos já moram que os que cortam com faca e eles moram isso que eu sabia eles moram no Luxemburgo eles acharam morto de que eles nos quatro que eles quatro com cinco Santiago vai não tocar com o meu amigo Cidrique Matheus Santiago está vivo Bruno está vivo e bom que ele mosa de buraca alto ainda está vivo a mim é José a mim é aquele mosa que eles fazem mal que eles podem tocar que eles tentam roubar um carro que eles tentam fazer mal que nada eles fazem isso a mim é live a minha coisa é não live tudo one times minha brada nós temos mania de mafioso bem não vou fugir com a verde mas vou que tem nada a ver com o assunto a boa não sabe o bom nome para o meu amigo Bruno que chegou o meu amigo Bruno de Rotterdam irmão de Faisal que é irmão esse é o meu irmão para o meu amigo de coisa de negócio que chegou ok fica atenção aqui eu vou bem a todos vão com o Bruno a meus amigos eu vou estar abençando a todos vão com o Bruno a meus amigos bem eu vou fazer você que vou crer eu vou ter 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 a medida que não tem medo de um homem para coca para nariz nada nada que faz nada que faz como foi sempre um rio bruno e Santiago bem frustrado para ver matando muito ele mora me escapou dentro do carro e não está vivo nunca mora 12 aqueles que está abrindo atrás comigo já mora polícia o que é eu vou ter que a minha é banhido caralho a minha homem de verdade não está fazer vida a hora tem que estar fazer mas não não está foda ninguém a nossa e ok a nossa e nós está foda amizade nos amigos nos foda amigos a met o chimpal tribunal com um amigo A mim tinha o oxe, nunca chamado para um amigo e para ninguém. A nós é bicho. Só nos pegado e nos levaram para a esquadra, nos achava. A mim nunca, nunca tive problema com justiça. A mim me sou. A mim também é único em banho também, me sou. Bruno, não vai lá, anda para casa. O que é de quem vai? A mim me sou. Bem me sou. A mim também é de Luxemburgo, botar a boca, não pegava a mulher que me pegava, quem quer dar seu nome. A mim tudo, a nós é de chupapilha. Filme até o começo. A mim também é coca, um por um. Walleye, be there, fré. A mim também senti dor, que nunca nos esqueci de me dizer. A mim nunca teve polícia. A mim é live da fala. Bruno, que ele mostra de Portugal, que foi a boi de buraca, o moço foi claro, um alto. Bom, Santiago não tem resta para contar a história. A mim de mim é live. A mim tem polícia e minhas fãs. A mim até caga para que as minhas palhaçadas e minhas fãs. A minha justiça também é mimo. Ok? Minhas metas fãs ali dentro. A mim é que a nossa... A mim trabalha dez anos para o Goodyear. Cusa quem sabe de Goodyear sem abrir boca. Quem nós não está mole? Eu respeito a José, palhaços. Ok? Porque ele é para nós. Você está ali para conta, falo? Você creia hoje a única que está. A minha está para ali. Sempre. Na zona, três fronteiras. Não está a ser ali. Já. Não está a controle. Holanda, Luxemburgo, Bélgica, França, Alemanha. Não está para ali. Já. A minha liga não está. Agora nós juntamos, nós fazemos um grupo. Ben com o Bruno. Já. É Ben com o Bruno. Já. Bruno da Holanda. Ben também da Holanda. Já. Nós juntamos, nós fazemos máfia. Mas rapaz, nós temos que ser uma coisa. Nós é que é o homem. Nós é coca de homem. Ben, não está falando a rosa. É coca de homem. Já. É coca de homem. Saber o homem, aquele dia que estraou dentro do apartamento, ele que é o cobre de chinelo. Aquele apartamento que estraou, que é o cobre de chinelo. Que alguém que irá a morte, vai tomar aquele apartamento, morre dentro dele. Aquele mulher. Só põe um cabelo burro, um cabelo todo. Lê naquele apartamento que vai morrer. Que alguém que irá a morte, vai morrer lá. Só põe um malhão de palhaços. Minha história malhão de esperta, minhas aqui, minhas aqui era. Aí minha missão, nunca tenho amigo. Já. Mas a minha missão, não esqueçam de nós. Aí meu amigo, quatro faz quatro. Já. Minhas fotos, não tem põe na rede social. Já. Bruno de Holanda. O foto, só mandaram. Pão. Também busca a própria gente põe. Só de bom. Já. E depois põe, Santiago, eu vou, Santiago, eu vou um lixo. Eu vou um sampa de olho frustrado, que a rouba, casina, na lada. Desde que o polícia é debutrado, fica frustrado, fica duro. Fica atando com o direito, com prova de bala. Fica duro. Santiago, uma coisa. Vamos cá, bom para ela. amounto para ela. Mas importa a gente pensa em Scottane, quanto a gente pensa, ela não é uma coisa. Você não é muito importante a gente põe, ela não encontra uma coisas. Ela não é perda demais. A gente, A gente lutava, mesmo falando de um gozo de coração, a gente está consciente, não não esqueceria. A minha sistema, a gente brinca comigo, a minha aliança, a gente brinca comigo. Só para a gente ficar assim. Bom, não quero mais ninguém na minha live, alguém que estraga o meu mundo, para morrer homem que é homem. A gente fala, homem que é homem, te vive, te aprende e te faze, te fica marcado. Ok? Homem que é homem, a minha se fala, aprende com a vida, faze para um homem que é esquecido. Até morrer todo dia no mundo. Mas até caga. A gente aprende, a gente odeia, que a gente faz a amizade. Amizade só na cama. Amizade só na cama. Que tem amigos nessa vida de selvagem, caralho. Amizade só na cama. Amizade só na cama. Amigas, amigos com amigas. E aquele que está andando do trás, cago frente. Que está andando frente, esse senhor. ou amigo está junto comigo ou nunca está junto é meu ritmo minhas amigos estão mortos ali é pouco 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 e me engosto de meus amigos mas pronto, que meus verdadeiros amigos que você consegue lidar naquele sistema ali então o outro está foda de vida mas a menina está falando minhas amigos, que amigos e Bruno Bruno, bom de bom eu tenho que estar naquele mozla que tem um foto aqui, irmão mas que coisa que aparece com a espiga mas de ser se que morre se que morre não tem que estar falando a menina está falando a boca é uma a menina está falando meninas as marranhas fazem maldade que se encoma dentro do carro a menina meio desaparece dentro do carro desaparece dentro do carro sem até contar mentira testemunha Cedrico Matheus que é lá que é lá é um chupa piricista matizada era o meu amigo para o que você está falando na live que é lá por isso que me parece para o que você está falando era o meu amigo mas ele 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 está brigando só para a mulher só para a mulher ele está matando o vó senão que é dragão é inimigo Cedrico Matheus aí ele se ele era homem que é homem homem que é homem está nasce homem está maior homem caralho não para o sistema gosta de ser dentro do Chimburgo e sistematizado dentro do Chimburgo a mim não a mim não a mim está maior homem era amigo que é Cedrico Matheus ele é um outro lixo meu amigo lixo de muro outro merda igual a mim gata é medo de maior a mim que toma conta com a minha filha com a minha filha esse senhor a mim não mora a mim está assombrando ele gosta de amigo Cedrico é um outro pila no Iugoslavo Cedrico eu gosto de um outro pila no Iugoslavo albanês gostou de curar a páscoa ele era meu amigo não pôr dentro do carro não fazer maldade não fazer maldade ele ainda está pensando no trabalho só põe o irmão aquele um lixo que está ali no sistema cove condenação cove nada que ele é cove não condenação cove nada para falar para o amor para o cove de ano que era polícia que era turguza está caga para nós que é polícia está caga para nós que é normal eles estão tomando a calça para o branco eles começam a abrir o olho menino olha a tatiga para o cove de ano fala verdade caralho olha a tatiga que eles até vem coca aí nós é tudo chupilha sistematizadas do caralho mano olha o que eles apistaram mas é palhaço do caralho já não estava na minha trabalho o dia só para o nome panuleiro que me perote para o nome que é gay que me perote e Josi era diretor para o nome de um que é lá está descrito ok nos apistaram nos anjos ou nos da carreira a minha de mim é um que é de polícia ali na casa com o barulho que ainda fazem com as putas de vizinho ali que estão sentindo incomodado com o barulho a minha é uma gata caga para nós a minha gata caga para nós entendendo olha lá eu acho que eu merdas sistematizadas do caralho você fica até ladra você fica até casa bom lá depois acaba minhas 4 horas de trabalho e já está já vou fazer mais que isso bom então cada bem se você é beleza tem tempo brincadeira tempo coisa séria já vou fazer 4 horas de live eu escrevo Bruno de Holanda eu escrevo Bruno de Holanda eu gravo ok ok e nós busco aqui Bruno a minha toda foto ok 4 das 4 meus anjos a minha também não está holandês ali não está experiente que não se preocupa não a minha que é tem medo turco que é tem medo de bichero que é tem medo de um tipo de merda turco falado amado a minha que é tem medo de ninguém a minha não é diabo mais diabo que a minha só se pôr no mundo outra vez caralho ok então eu não se fica direito que amanhã eu estou na fase live sem pagado sem que apagado não tem até quem crer e quem que pagam a minha é pra mim entrar live é pra mim entrar na maranha é pra mim entrar na maranha não a minha entra sem mancren a minha basta entrar live a minha que entra live está na live só que não vou crescer para me igual se fica vou estar prendo com vida só que aqui tá bom tchau boa noite para meus amores que estão com o coração toda hora principalmente ariana venulda beijo para nós e mesmo coração para no ficha live para live ficha mais direto igual se calou seu coração beijo tchau 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 Mas não, aqui vou lá, com a água que fica a sair. Que fica a ser para a água. Eu estou ganhando. Obrigado. Tudo que lhe encanta para o coração. Beijo. Tchau. Obrigado. Obrigado a todos que lhe tapam o coração. Beijo. E um coisa, um coisa, nos meto em dentro. Nunca, mas nunca, nunca, nunca que lhe duvire dizer. A mim nunca tenho amigo. A mim amigo é pouco. O meu amigo de infância é pouco. O que eu gosto. Minha amiga contada, minha ideia. Rui. Rui de Quinta da Princesa. A minha atriz. Minha corção da pápia. A minha que eu tenho amigo, estou. A minha amiga é pouco. Rui. De Quinta da Princesa. Era zico. Mas eles mandaram ele para São Tomé. Xande e Gavira. Nunca só pune questão no mundo. E... Não tinha um amigo, mas... E ele que... Ele que... Aí ele tenta... Bá, enfim. Deixa para lá. Quero deixar nem que o fenômeno também para fazer o... Sim, pô. A mim... Bem para o Luxemburgo. Bem para o Luxemburgo. Não tinha tudo banana. Tudo banana. Um para o Luxemburgo te subi. Um para o Luxemburgo te subi. Um para o Luxemburgo. O Nuno sabe quem era o meu advogado? Luxemburgo? Beta. Com o Felipe Strasser. Beta, hoje, é primeiro-ministro do Luxemburgo. Felipe Strasser é o melhor advogado do Luxemburgo. Esta flama, obrigado. Muito obrigado. Tudo que ele aqui te apoia o coração. Muito obrigado. Tudo que ele te apoia o coração. Pode-lhe dizer. Um tamanho de abraço para o irmão Xande mesmo, de coração, pô. Tê de nós e caçou de boca para fora. E não faz uma grande miséria na infância. Um abraço para o bô. E também está por ver tanta manha pinga. Pinga. Quem não esquece nunca. Para o bô ganhando a corrida na corta-mata. E aí, abraço mesmo, de coração, pinga. Se nome é Rui. Abraço, Rui. Se bota o jão, se bota o jão. A milagre em cada guarda-mãs. Já, lá em cada guarda-mãs. Por isso, ora. Quero que oi, oi. Quero que oi, oi. Já. Mas. Abraço, Rui. Abraço, por favor. E, vá lá. A minha aqui, deixe em dios, não pode perder minhas. E aí, deixe em dios, não pode perder minhas.